Juntinhos Juntinhos Nós dois É tudo um sonho Te amo Juntinhos Nós dois É lua Feito adão E é bem Pleno paraíso E ninguém Pra censurar Nosso juízo Te quero Completamente Apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo Juntos pra cair no mar Fazendo amor Pela primeira vez Completamente Apaixonados Tudo girando feito um carrozé Estrelas Brilham pra nos espiar Embriagados De areia e mel Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Estamos apaixonados Felizes Com Com Estrelas E a lua Se escondendo Em Teus Cabelos Você pede Ou não Resista Os Teus Atenus Te Quero Completamente Apaixonados Completamente Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos Pra cair no mar Fazendo amor Pela primeira vez Completamente Apaixonados Tudo Tudo girando feito um carrozéu Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados de areia e mel Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Nada é pecado Estamos apaixonados Estamos apaixonados Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Nada é pecado Estamos apaixonados Completamente Apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Trazendo amor pela primeira vez Completamente Apaixonados Tudo girando feito um carrozéu Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados Embriagados de areia e mel Completamente Apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Correndo juntos pra cair no mar Trazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Tudo girando feito um carrozéu Estrelas brilham Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados de areia e mel Estrelas brilham Estrelas brilham Estrelas brilham